Vejo do cais mil janelas da minha velha Lisboa Vejo a alfama das vielas, o castelo, a madragoa E os meus olhos rasos de água deixam por toda a cidade A minha prece de mata nesta canção de saudade Quando eu partir, reza por mim Lisboa, que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade atrás, que o coração acoa E a minha voz entoa, feita a canção Lisboa E se eu voltar, leve chorar, perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Que eu ver as ruas tal qual hoje as vejo E esse teu ar de rainha do Tejo Hei de beijar-te em Lisboa Música E se eu voltar, leve chorar, perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Que eu ver as ruas tal qual hoje as vejo E esse teu ar de rainha do Tejo Hei de beijar-te em Lisboa Música Música Música